Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Not Included na nossa base de desafio Hardcore Plus. E o que você está aprontando aí Marcelo? Então eu estou, em vez de consertar as bombas, eu estou desconstruindo e construindo elas de volta. Aí o vapor já foi todo embora, agora só ficou o gás ácido. E aí eu acho que é mais fácil assim, eles ativam o reparo, eles não ficam descendo aqui à toa. Essas duas bombas aqui, elas conseguem puxar rapidamente o material e aí como aqui está tudo aberto, fica mais fácil de trabalhar. Esse aqui que está de rosca, né? Essa aqui está difícil porque só tem esse buraquinho para passar. Aqui no canto aqui, o dióxido de carbono está em mil ainda. Mil microgramas, tem que chegar a zero. Mas está indo, olha lá, está vendo? Diminuindo. Porque ele está sendo deletado aqui, olha. Vamos colocar aqui a visão de gás, olha. Está vendo? Ele está sendo deletado aqui, olha. Ah, está vendo? Agora a bomba vai tomando dano aí até quebrar, não tem problema. Porque quanto menor a quantidade tiver de material aqui, mais fácil vai ficando. E esse vulcão aqui, ele está ocioso e rompe. Perfeito, 14 ciclos. É o tempo que a gente tem para trabalhar. Deixa aqui ir puxando esse gás ácido que ainda está em... Eita, o que aconteceu aqui? Engolou minha energia aí. É, à noite eu fico sem energia, né? Tinha esquecido esse detalhe. Eu preciso consertar logo isso, inclusive trocar esses canos todos aqui, né? Porque eles ficaram tudo muito quente, olha. Esses canos aqui eu vou ter que trocar tudo. Esse aqui é de tungsten, né? Esse aqui não precisa, esse aqui é o magma que vai passar aqui dentro, né? Então está certo. 12 gramas aqui de ácido. Tá vendo? Quando chega nessa quantidade aqui, eu venho aqui, desmonto ela e construo outra. Essa aqui, ó, praticamente já quase não vai tomar o dano de calor, ó. Tá vendo? A temperatura dela está subindo, mas está subindo cada vez mais devagar. É por causa da massa, né? A massa... Mesmo o local onde ela está estando muito quente, estando a mil graus, é... Precisa ter uma massa boa para conseguir esquentar 50 quilos, né? A bomba aqui, ela tem 50 quilos de nióbio. Aí, agora essa de cima aqui, olha lá. A temperatura dela subindo bem na manhã. E a de baixo aqui já praticamente parou. Ela pode chegar até 575. E essa outra aqui travou mesmo em 20.7, ó. Isso aqui não quer nem saber. É... Vamos descer? Acho que está bom já, né? Já dá para... Deixa eu dar só uma olhada lá, como é que está mesmo. O que aconteceu aqui. Vamos ver se o vulcão está 100%, se está tudo ok. Temperatura... Já está em 223. E baixando. É... Vamos ver como é que ficou isso aqui. Parece que tem alguma coisa errada, né? Acho que é aqui, ó. Não é aqui. Tem algum cabo aqui que está... Que está errado. Ou alguma coisa aqui não está conectada. Desse lado aqui foi embora. Desse lado aqui não está indo. A saída está aqui. A passagem é por aqui. Tem uma ponte. Essa ponte aqui serve para quê? Eu não lembro para que serve essa ponte aqui. Ah, é para dividir essa área aqui, né? Não, mas tem esse outro aqui, pô. Para que serve essa ponte aqui? Não faz sentido essa ponte aqui, pô. Vai travar mesmo aqui, porque está um voltando. Por que eu pus essa ponte aqui? Não lembro. Aí, agora está certo. Aqui eu acho que está travado por causa de automação. É. Pronto. Aqui também é só conectar. E aqui só falta energia agora, que está desconectado. Aqui. Pronto. 20 quilos. Vamos ver. Aí, agora sim. Mano, para que estava essa ponte? Eu não lembro, tá? Eu não faço ideia como é que essa ponte foi parar ali. Eu acho que eu copiei e colei errado a blueprint. Só pode. Temperatura aqui abaixo de 150. Mas o giro parou. Deixa eu inverter aqui só para ver se voltou normal aqui. Enquanto isso, lá vai ficando no vácuo, né? Aí, vamos ver agora. Tem alguma coisa ainda fazendo ela travar. Deixa eu tirar todo o material aqui. Eu acho que aqui está bom. Deixa eu ver o que acontece se não tiver material suficiente. É aqui, ó. Eu acho que esse cara aqui, esse limitador de transporte, que eu me lembro, eu já vi ele mudar umas quatro vezes sem colocar nada nos patch notes do jogo. Tá, então se tivesse mexido nele de novo, eu não ia ficar espantado. Porque ele está travando o mesmo pacote sendo de 20 quilos. Deixa eu liberar aqui de novo. Vamos ver o que acontece. Não sei não, viu? Tem alguma coisa errada aqui. Era para ele deixar passar direto ali. Não é para ele dar essas paradinhas. Ah, ele está ficando com uma quantidade dentro, olha lá. Tem alguma coisa errada na contagem aqui, olha. Não é para aparecer aquele número quebrado ali, olha. Porque... Eixi, três quilos. Ah, não. Tá, tá. Entendi. Entendi. Ele está esperando somar todo o material. Para soltar. É, mas ele está soltando menos de 20 quilos. Está mexendo de novo nesse troço aqui, mano. Não é possível isso. Vamos montar essa bagaça. Vamos montar para a gente ir mexer lá no queimagem. Tem que voltar de queimagem nesse episódio, tá? Então, só quero só deixar aqui o mínimo possível. Deixa eu inverter isso aqui. Pronto. Ué. Ah, tá. Agora tem que plugar, né, Marcelo? Aqui, aqui. Pronto. Pegando ali em pequenas quantidades. Deixa eu só colocar os dois. A armazenadora inteligente aqui que falta. Temperatura do vapor, como é que já está aqui? Vapor não, do petróleo. 172. E baixando. Agora vai. Metal refinado aqui. E aqui, uma prioridade 1. É, agora está saindo os de 20 quilos, mas... Tudo bem. Pelo menos agora fica girando até baixar a temperatura, né? Beleza, vamos embora. Aqui já era. Vamos lá, agora é aqui. Está entendendo? Não está no vácuo. Está vendo? As bombas já não... Não tomam mais calor, ó. Mesmo estando muito quente aqui. Agora vamos voltar a descer e trabalhar. Vamos trabalhar, gente. Chega de conversa. Seca aqui. Foi bom que eles já descansaram lá, né? Já se recuperaram. Seca aí. Seca aqui. Aqui eu vou meter um blocão de... Isolante. Um aqui. E um aqui, ó. Escaldando. Está aí, ó. Blocão de isolante. Quero ver derreter agora. Não, eu não posso pôr a escada aqui. Mas eu posso escavar aqui. E aqui, ó. Aí eu alcanço lá. Escava tudo isso aí. Essa bomba aqui é só desmontar. Aí, alcancei. Ah, não! O que aconteceu aqui? Vapor. Dentro do cano? Então, onde estava esse vapor? Sacanagem. Tá, tá bom. Isolante aí. Boa, pronto. Agora vai me travar aqui. Porque eu tive um probleminha de temperatura aqui, né? Que a temperatura vazou desse bloco pra cima. Agora, com o isolante aqui, isso não acontece mais. Vou ter que esperar. Esperar nada, mano. Já vou ir lá. Eles que lutem agora. Vamos ver como é que está aqui já. Aqui está 129. Estava mil, né? Está bom. Nossa. Desmonta essa bomba. Faz os canos aí de termita. Limpa essa área toda. Está tomando dano aí, mano. Alguém vem salvar o menino. Você vê? Uma merrequinha de vapor é o suficiente, ó. Deixa eu cancelar aqui que deu ruim. Deixa eles... Deixa eles se curarem de novo. Vamos ver esse vapor, hein? Agora eu fiquei muito na dúvida. Estava preso? Acho que ele estava preso, né? Esse vapor por causa do gás ácido. Ei, Diogo. Acho que não tem maca pra você não, mano. Não, não é você não. É você. Aí. Alguém vai salvar o menino lá? Ah, veio. Tá bom. Estão passando por dentro do magma aqui. Isso é muito bom, mano. Bom, não tem mais nenhum outro gás aqui, né? Não vou ter surpresas. Tem. Pior que tem. Preciso fazer um bloco lá pra deletar isso aqui. O mais rápido possível. Só pra deletar. Vai, vai, vai. Pronto. Deletado. Deixa eu ver como é que está a água do foguete. Porque eu acho que eu estou produzindo... Deixa eu ver se desceu muito aqui. É. Baixou pra 8k, ó. Vamos parar um pouco de produzir oxigênio. Tem 1.500kg. Que eu vou usar essa água lá fora. Batei um pliers aqui, ó. Pimba. Pode parar de produzir oxigênio. Vamos tentar voltar a limpar aqui. Né? Que se não faz... Gás ácido. E aí já viu. Então, esse bloco aqui vai ser de isolante. Qualquer bloco que vai ter contato... Eu vou trocar pra isolante. Esse aqui. Esse aqui. Esse aqui. E esse aqui. Aqui pode ser rocha aí. Colocar a bomba aqui de volta, né? Antes que eu esqueça. É. Como é que eu vou colocar se eu acabei de fechar aqui, né? Parabéns, Marcelo. Deixa eu deixar isso aqui tudo preparado antes de fechar. Nossa, ainda tem que trocar os canos. Nossa, tem um monte de coisa pra fazer. Certo. Depois eu tenho que trazer a nafta pra cá. O bom de construir alguma coisa fria dentro do vapor... É que você consegue deletar o vapor. Tá vendo? Aqui eu estou deletando o vapor, ó. Porque está encostando nele. Está tentando virar água. Só que o jogo ignora essa quantidade quando pinga no chão. E aqui eu estou deletando... Está vendo? Só de tal material aqui dentro. E a bomba praticamente não muda a temperatura. Ó. Dois microgramas. Já, já, zera já aqui, ó. Um. Vai ficar no vácuo esse lado inteiro. Pronto. Agora eu preciso trazer pra cá a nafta. Vamos lá. Onde é que eu tenho nafta aqui? A pergunta é, né? Eu tenho nafta aqui? Inclusive eu preciso providenciar a nafta. Fácil. Vamos abrir aqui. Bem facinho. Não precisa nem abrir tudo isso não, tá? É só até aqui, só. Faço isso aqui, ó. Pode cancelar aqui. Quatro blocos de rocha ígnea. E aqui eu faço um bloco de plástico. Pronto. Resolvido o meu problema da nafta. Ô, peraí. Já ia fazer gás ácido. Tem que tirar daqui o material que está no chão primeiro. Ó a temperatura da obsidiana. Aí, pronto. Agora sim. E eu só tenho 200 quilos de plástico, hein? Acho que eu preciso mandar mais plástico pra cá. Vou ter que fazer alguma coisa com plástico aqui. O que que é? Nada, né? Acho que nada. Rapidamente ele vai ganhar temperatura. Vai virar nafta. Vai pingar, espalhar. Na quantidade que eu preciso só pra... Bloquear... Bloquear gases. 160. Foi. Olha lá, tá vendo? É exatamente isso, ó. Esse é o macete. Pronto. Agora eu tenho três garrafinhas que não escorrem. Vou pegar essa de 31. E já mover ela pra bomba. E aí eu já posso fechar ali. Não, peraí. Como é que tá a temperatura dos canos aqui? Não, aqui, ó. Cano radiador, ó. 1172 graus. Vou colocar aqui. E aqui, ó. Não, aqui não precisa. Aqui pode ser quente mesmo. Aqui o nióbio vai aquecer. Aí, beleza. E agora eu troco aqui pra cano radiador de nióbio. Tá vendo? Já ia fazer caquinha já. A gente vai na confiança. E eu acabei fazendo desolante, né? Perdi material. A ponte aqui tá quente ainda também, ó. Tem que trocar a ponte, ó. A ponte tá 1100 e pouco. Ficou no vácuo? Não, ainda não. O que pode ser? O que não... Ah, e tá sendo deletado aqui, ó. Beleza, já podemos passar pra lá de novo. Ficou no vácuo aqui também. Porra! Quem diria, hein? Vamos lá, a garrafinha de 31kg vem pra cá. Será que é melhor eu trocar essa saída de nióbio? Acho que não precisa. Não vai... Não tem troca de temperatura nela, não. Temperatura dos canos aqui. Essa ponte não importa a temperatura dela. Aqui tá... Vou trocar, tá? Essa... Trocar, porque... Vai aqui. Aqui vai uma ponte. Tem que tomar muito cuidado aqui pra não fazer cagada, tá? Aqui não derreteu, né? Porque foi feito de tungstênio. Então ele tá configurado certinho já pra nafta. É isso. Oito ciclos pro vulcão voltar. Tem que tirar esse nióbio daqui, tá? Ele não pode ficar aqui. Bom, agora eu ganhei acesso lá por cima de volta. Eu posso escavar isso aqui. E fechar aqui. Libera essa porta. Pode manter aberto. E agora eu vou isolar a parte de baixo. Isolando a parte de baixo, eu já fico mais tranquilo. Aí, agora vamos desligar essas turbinas. Que tá de saco cheio já desse barulho. Vamos lá. Agora vamos trocar aqui os materiais que estão quentes. Aqui, por exemplo, tem que trocar tudo isso aqui. Isso. Limpa aqui. Então tinha um cano passando aqui, né? Tinha um cano passando aqui. Tinha um trilho passando aqui. Escada tanto faz. Porque aqui dentro eu tenho que colocar água. Os canos... Quem tá morrendo de fome? Ninguém. Eu acho que os canos é mais fácil eu... Trocar pra cano normal e depois pra radiador de novo. Como eu tenho 39 toneladas aqui de rocha ígnea, acho que é mais fácil. Fazer isso aqui, ó. Cano normal. E aqui cano normal também. Depois eu troco pra radiador. Na verdade eu posso colocar aqui de novo, né? Como o cano... Eu tive esse probleminha exatamente por causa disso, né? Que eu fui obrigado a usar cano radiador. Mas aqui agora eu posso só sair escavando e pegar o material pra mim, ó. Isso é pra tirar o nióbio quente, tá? Porque os canos tão... Tão muito quente. Esse bloco aqui eu tenho que abrir. Pra ver se o cano tá passando em algum bloco muito quente ainda. Tá vendo? Esses canos aqui, ó. Tão todos feitos de obsidiana. Tá pegando fogo pra trocar todos esses canos. Esses aqui não importam muito. Ó o nióbio. É a temperatura que tá caindo, ó. É a temperatura que ele tava, ó. Imagina se eu solto a água aqui. A zica já que ia dar. Esse trilho aqui tá como? 500 graus. Ó, tem que trocar porque aqui vai... Ah... Tem que trocar. Tem que trocar. A nafta. Tá, acho que já deu pra trocar todos os materiais. Vamos fazer uma limpa aqui agora do material quente que caiu no chão. Limpar tudo isso aqui. Vocês tão vendo que eu tô no... Né? Famoso na mão, né? Esse aqui. Não posso arriscar tudo aqui. Eu tava vendo aqui, mano. Esse bloquinho aqui de nafta aqui, ó. Esse... Tem 39.1. A nafta, ela só vai até 39.1. Eu não sei como é que ela ficou com 39.1. Eu tô com medo de soltar e ela espalhar esse 100 gramas pro lado. Então, esse aqui eu não vou arriscar não, tá? Coloca ele aqui em cima aqui, ó. Na turbina. E aí eu faço outro bloco. Esse aqui vem pra cá, né? Vamos ver pra cá esse aqui. Aqui tá tudo frio. Aqui tá tudo frio. Aqui é só esvaziar, né? Certo? E faz mais um bloco agora de plástico. Não sei como, tá? Ficou com 39.1 e não pingou fora. Esse aqui é só explodir. Beleza. Acabou todo o meu plástico. Aqui é só isso, né? Agora aqui é só fechar. Bloco isolante. Bloco isolante. Aqui não preciso mexer mais nada. Já tá 100% aqui. E depois um bloquinho normal aqui. Na verdade o bloco isolante seria só esse aqui, né? Só o de baixo. É só os que vão entrar em contato direto com o Nióbio. Mas tudo bem. E fecha aqui. Pronto. Garantir a área do... Do Nióbio. Seis ciclos ainda falta. Ih, peraí que ficou um Nióbio aqui. Ele pode resfriar quando pingar o outro. Peraí. Não pode fazer isso, não. Ele vai pingar aqui. Pode ser que ele resfrie. E aí faz um bloco aqui. Faz um bloco aqui. Pronto. Travo o vulcão. E aí eu vou ficar pistola. Melhor não. Tava vendo aqui. As turbinas aqui estão tudo quentes pra cacete, mano. Tá tudo muito quente. 600 graus. Se eu jogar água ali, resolve. Tá? Aqui eu acho que com água eu resolvo. Agora aqui é o seguinte. Deixa eu pôr o resto dos fios aqui que eu não coloquei ainda. Esse fio desce aqui. Tá faltando uma ponte aqui, né? Ah, tá aqui. É isso. Tem material quente. Ó, tá vendo? Tem material quente aqui, ó. 650 quilos aqui de aço. Mais alguma coisa quente aqui? 650 quilos não, né? 50 quilos de aço a 650 graus. É a ponte. Ah, a ponte tá pegando a temperatura do bloco aqui, ó. O que tá acontecendo aqui? Nossa senhora. Olha que cagada. O bloco adiabático aqui eu tenho que trocar. Este bloco e este bloco. A ponte tá pegando o calor dele aqui. E tem uma placa de condução térmica aqui. Ah, parabéns, Marcelo. Você ia pôr a nafta aí? Muito bom. Vou desmontar aqui. Muito bom. Ia dar nada. Fica tranquilo que não ia acontecer nada demais se eu trago a nafta pra cá. Esse cabo tem que ir pra lá. Não, já tá certo aqui. Aqui tá só a ponte. Aí. Ó, esse bloco aqui também eu tenho que trocar. Mano. É só zica. Uma atrás da outra. Eu ia jogar a nafta aqui. O bagulho tudo fervendo. Apesar que o bloco de baixo não ia ter muito problema, não. O problema aqui ia ser mesmo a placa de condução. Essa ia me lascar bonita aqui. Tá, vamos trazer pra cá então a garrafinha agora. 31.6. Mover para cá. Tem gente fazendo bagunça. Será que faltou areia? Faltou areia. Mas eu tenho aqui pra fazer. Não tem pra falar. Pode fazer aí uns 10. 10 é uma tonelada, né? Dá pra bastante coisa. Ainda tem 1.415 aqui, ó. De oxigênio. Tranquilo. E água? 8K. A água começa... Você começa a economizar muita água quando você para de produzir o oxigênio, né? Aqui dentro. Que gasta mesmo é... É a produção de oxigênio. Gasta muita água. Falando que a gente vai terminar tudo nesse episódio. Sabe o que eu deveria fazer? Eu tenho que fazer aqui ainda a pressurização do... Pera aí. Como é que tá lá meu foguete que vai buscar as coisas? Eu tenho que buscar mais uma remessa de... O que que tem aqui dentro? De comida. Abre aqui pra mim ver. Tem... 9K de laga-fruta em conserva. Tá, pera aí. Deixa eu pegar um pouco. Eu tenho que buscar mais que eu tenho que fazer a pressurização também. E fazer um reator lá. Fazer um reator. Eita, meu hidrogênio aqui pingolou de novo, hein? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Não. Tem petróleo. Estranho, né? A bateria tá cheia. Como é que tá a produção aqui? Incessante. Boas temperaturas. Tudo ok, ó. No range, ó. Dentro do range. Perfeito. É, eu vim pegar comida, né? Caramba, se eu tivesse feito isso antes, me dá aí o churrasco que eu tenho aqui. Laga-fruta em conserva. Ah, barrotônio. 24K. Vou ver. Para. Pesquisa. Pronto. Isso resolve completamente o problema. Porque eu tenho que ir buscar mais material radioativo. E aí eu vou mandar... Eu vou processar ele, né? E mandar pra lá. Pra queimagem. E lá eu faço o reator. Pra fazer a mesma coisa que eu fiz em Katingudo. Que está 100% automático. Sem problemas nenhum aqui em Katingudo. Tá sobrando... Ahn... Pera aí. Ok. Hum... É verdade. Hum... 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 Vai encher aqui de resina se eu não voltar aqui e tirar o vapor. Esse vapor aqui, tá? Ele vai ficar acumulando aqui. A não ser que eu mande ele pra algum lugar. O certo era eu aumentar a quantidade de água aqui no... Pros pacus. Esse era o correto. Eu vou ter que voltar aqui só pra ver isso, tá? Por enquanto não tem problema, tá? Ainda... Nossa, fica muita resina aqui, ó. Até isso aqui se tornar um problema, tá tranquilo. Bem congelado. Tudo certinho. Aqui tá funcionando... É só esse vacilo aqui que eu esqueci da... Da saída de... E o que que tá acontecendo aqui? A resina que tá ficando presa aqui, na ponta aqui, ó. Ela tá aumentando a temperatura até... É... Virar a iso resina e aí passa pro próximo... É... Tá acontecendo isso. Eu vou ter que voltar aqui por causa disso. Ih, esqueci desse detalhe. Tá bom. Ainda bem que lá no título eu coloquei 100% automático ou quase, né? Foi o quase, na verdade. Deixa eu só enviar o foguete pra extrair o material. Bom, nesse episódio não vai dar pra fazer, né? É... Tripulação... Vai lá pegar. Ah, já tá marcado já pra ir lá. Vou só marcar de novo que às vezes ele... Aí, pronto. Chegou na hora, hein? Iniciar sequência. Vou lançar. Ah, tá fechado que tá no meio de uma... Chuva de meteoro. Só pra ajudar, né? Tá no meio de uma chuva de meteoro. Bom, aqui já era, né? Aqui agora é só trazer água pra cá pra iniciar o processo de resfriamento e começar a tirar as coisas daqui. Como é que eu vou trazer água pra cá agora? Esse cano aqui... Eu vou trocar ele pra cano adiabático. Esse aqui. Esse aqui. Peraí que eu tenho que espetar ali porque vai dar ruim. Peraí, 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 peraí. Entrou uma nafta ali, vocês viram? Pronto. Aí, volta. Isso é nafta, não é? Salmoura. E esse cano aqui tem que ser de nióbio. Esse cano aqui é nióbio. Pronto. Faltou eu estourar a garrafinha aqui de nafta, né? Pronto. Tá garantido. É... Esse cano aqui... Esse cano aqui vai dar problema. Vamos trocar aqui pra cano... Normal. E esse aqui tem que ser de abástico também, né? Eu consigo trocar o material da turbina? Se eu trocar o material da turbina, será que... Pô, será que é arriscado demais? Eu posso tentar nas turbinas lá de cima, né? Porque aqui se der zica... Vamos trocar o material da turbina. Essa aqui que tá a 670 graus. Vamos ver se dá pra... Pelo menos serve pra isso, né? Não, porque ele vai desconstruir. Não, não adianta. Já ia fazer cagada já. Ele vai desconstruir a turbina. Não faz sentido isso que eu ia fazer. E aí a água que vai... Entrar aqui nesse sistema... Ela tem que sair por aqui, né? Por isso que tá essa ponte já marcadinha aqui... Certinho. Vamos lá. Ver o interior. É que tem petróleo ali. Tem problema? Não tem problema ter petróleo. Entupiu aqui, ó. Porque não tem areia. E o uso manual não tava permitido pra fazer areia. Aí aqui eu tenho que conectar essa água aqui, né? É isso. Pronto. Certo? Por que que não tá saindo? Vamos lá. Fora. Tá. Tá travado. Beleza. Esperar trocar esses canos aqui. Eu tenho que trocar e depois destrocar, né? Pô, tem um vaporzinho aqui. Não ia ter problema não, viu? Vou deixar aqui esses da ponta aqui. Tem um vapor... Só pra baixar a temperatura das turbinas... Eu acredito que o vapor não chegue aqui embaixo, não. Mas só pra não arriscar... Eu vou puxar uns blocos aqui, ó. Pode desmontar isso aqui. Pode desmontar isso aqui. Né? Só pra... Desencargo de consciência. É, ninguém vai tirar esse nióbio daqui, não? Achei que eu já tinha até tirado. Putz, como é que vai tirar agora se eu... Acho que alguém vai lá pegar agora, né? Faltou fechar esse bloco aqui. Eu coloquei coletar somente, mas não defini o que que era pra coletar. Quanto falta? Dois ciclos. Caramba, como é que vai entrar lá pra limpar, Marcelo? Você fechou a entrada? Vou te jurar que eles tinham pego já esse nióbio aqui, viu? Obrigado, viu? Tem mais coisa aqui pra pegar não, né? Só pra garantir. Não, não tem. E aí, aqui é isolante. Aqui é tudo isolante, né? Isolante, 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 isolante. Só olhar o material que é mais fácil. O que tiver... Rosa, né? É isolante. Aqui pode ser cerâmica. E aqui limpa. Acho que faltou esvaziar essa nafta aqui, né? Tem alguma coisa quente aqui. Não, a não ser as coisas que estão em volta, mas não influencia. Podia jurar que eu tinha aberto esse negocinho de nafta aqui já. Vou abrir. Abrir a caixa de Pandora. Tem uma ponte de líquido aqui a 700 graus, Marcelo. Porque esse bloco aqui está a 700 graus. Tem que trocar esse bloco aqui. Beleza, hein? Já ia fazer caquinha. Limpa aqui pra mim, por gentileza. E põe a ponte de volta. Deu certo? Agora deu. Já era, né? Só abrir. Beleza. Pronto. Fecha aqui agora. Pra não ter risco. Quanto falta? 1.6. Ah, a gente vai ver no finalzinho do episódio isso aqui funcionar. Ó, já começou a ganhar pressão. O problema vai ser só aqui, né? As turbinas. Mas vamos ver o que a gente consegue aprontar com água. Deixa eu liberar o cano aqui. Limba. E vamos ver. Vamos ver a mágica acontecer. Beleza. Hum, a ponte está invertida. Droga. Droga, fechei tudo. É um ninja. Vamos ver. Beleza. Passa aqui. Beleza. Aqui eu vou fazer uns... Um pouco de água. Entrou petróleo ali. Entrou de tudo nessa brincadeira aqui. Vou fazer um pouco de... De água aqui. Ó, o que vai acontecer a mágica? Vamos ver se vai fazer vapor aqui ou não. E eu preciso pingar vapor aqui dentro, né? Pra eu fazer isso, eu tenho que dar... Passagem pra um pouco dessa água aqui, ó. Vamos pingar lá vapor? Quero ver o que vai acontecer. Vai. Vamos ver. Por enquanto tudo certo. Cuidado com essa temperatura do vapor nessa náfta aí. Tá subindo a temperatura da náfta. Calma. Calma. Deixa eu dar um pliers aqui. Aqui, ó. Pra essa água pingar aqui direto. Vamos deixar aumentar a temperatura aqui. Porque o vulcão de Nióbio já tá querendo fazer maldade. Ó, tá vendo? Tá muito quente ainda o vapor. Será que se eu ligar as turbinas... Elas conseguem puxar um pouquinho desse vapor um pouco mais frio e já trocar a temperatura? Não, nem muda. Nem muda. Tem problema pingar ali dentro. Não tem problema. Tem que deixar entrar bastante água aqui, viu? Acho que eu vou colocar uns 100 quilos aqui, pelo menos. Por bloco. Pode ser que faça gás ácido esse petróleo aqui, ó. Como tem pouquinho, ele vai transferir a temperatura direto desse bloco pra cá. Meio ciclo. Vamos lá. A gente vai ver isso funcionando nesse episódio ainda. Ele foi lá buscar, né? Putz, ele não lançou. Ficou bloqueado aqui. Beleza. Tá baixando a temperatura já. Chegou a 200 graus já. Pô, tava 700? Tá bom, né? Ficou aqui, ó. Poxa aí, Guine. Ficou aqui. Mas eu acho que não vai ter problema, não. Será que tá bom já? 50 quilos? Mas eu acho que 50 tá bom, viu? Plug aqui. E clears aqui. Deixa o negócio voltar. Trabalhar. E o medo, né? De acontecer alguma coisa errada. Vai fazer gás ácido, provavelmente, aqui. A quantidade é baixa, né? Talvez não. Não, acho que não vai fazer, não. Não dá pra subir tanto a temperatura assim. Olha aí. Olha o Niobe voltando. Dano por frio normal, tá? Esse dano por frio aqui era esperado. Mas já estabilizou de novo. O bicho é bruto, né? Já saiu arrebentando já. Prontinho. Voltamos de novo à normalidade. Aqui, eu coloquei abaixo de 150, né? Só vai baixar a temperatura aqui quando as turbinas voltarem. Agora a gente vai começar a brincadeira aqui em cima. O que é que eu vou fazer pra resolver isso? Eu acho que a melhor coisa é fazer o mesmo esquema que eu fiz lá na... Eu vou fazer o seguinte, ó. Fazer um reservatório de líquido. O pior que já tá... O episódio já tá grande pra caramba. E já colocar uma certa quantidade de água dentro do reservatório de líquido. Aí eu estouro, pego a garrafa, trago pra cá. Que vai ser uma garrafa já parruda, né? E explodo ela aqui de uma vez. Aí eu não corro o risco de zoar aqui. E aí eu vou secando já conforme vai esfriando. Porque a água que tá passando aqui, ela já tá fria. Já tá a 3 graus, ó. A água que tá passando aqui, ó. Quanto será que é uma quantidade boa? Não pode já acontecer isso aqui não, senão zoa tudo lá embaixo, ó. E é uma água fria já. Então não vai precisar de muita coisa. Tem que ficar de olho lá na quantidade de água que eu tô gastando lá dentro, né? Tem que ver se vai sobrar água aqui. Ó, já baixou uma tonelada já do que tava armazenado. Mas tá bom, tá tranquilo. Eita, esses são aqueles episódios que acabam ficando grandes. Eu resolvi fazer uma coisinha no final, né? Uma tonelada de água a 14 graus? Será que não é o suficiente? Acho que é o suficiente, hein? Acho que é o suficiente. Desmonta. E pluga aqui de novo. Vem alguém aqui desmontar. Aí, boa. Pronto. Isso. Pega essa água aqui. Move ela pra cá. Depois eu vou fazer a mesma coisa ali em cima, tá? É que essa daqui é mais importante. Vamos ver se vai funcionar. Cruze os dedos. Que aí eu já venho secando já. Limba. Será que eu preciso realmente secar tudo? Putz, ótima hora, né? Pro jogo carregar. Ô, não vai fazer nenhum vaporzinho? Ah, é claro que vai. Certo. Que temperatura? 100 graus. Muito bom, hein? Deu bom. Deu bom. Vai começar a chover já, já. Porque a água que tá passando aqui, ela tá trocando temperatura aqui dentro. Passou 90 graus aqui, ó. Mas não tem problema. Ela vai baixar essa temperatura aqui, ó. E aí vai começar a chover aqui dentro. Caramba, deu certinho, mano. A quantidade. Era um pouquinho mais de água só. Talvez uma tonelada e meia. Era o suficiente. Lançou lá o foguete ou não? Porra, não lançou ainda. Pronto. Aê, agora foi. Primeiro. Pro próximo episódio a gente já ter o material, né? Ó, começou a chover. Certo? Aí aqui o que eu vou fazer? Vou ter que ter secando essa água conforme ela vai liquefazendo, né? Porque senão as turbinas vão ficar tudo inundada. Caramba, subiu pra 280 graus já aqui, ó. Então eu preciso ligar essas turbinas o mais rápido possível. Tudo bem, eu tenho 14 ciclos, né? Até a próxima. Será que não é melhor eu inverter e dar uma segurada? Eu vou inverter. Vou inverter pra parar. Parar a bomba. Tá, é de propósito mesmo. Porque não vai ficar subindo a temperatura desse vapor e eu não tô deletando. E eu não tô deletando. E aqui ainda vai demorar um pouquinho. Certo? Mas vocês entenderam, né? Aqui agora é só esperar chover essa água, secar. E já era. Finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. E fazer a parte aqui de mandar o material embora, né? A gente se vê lá. Valeu. Falou. A gente se vê no próximo episódio. A gente se vê no próximo episódio.